Diretor Nacional Polícia Científica e Investigação Criminal Vicente Brito Simona Produto Hirakhanessan Recientes ato identificarão luminol, spray básico amarelo, zaragatua bucal no selotan. Material cirané entrega direta do Brasil, Embaçador Portugal e Timor-Leste José Pedro Masado Vieira, no Embaçador União Europeia e Timor-Leste Andriu Jacobs. Apoio União Nessan, Lote Datólog, Folio Husi Programa Apoio Consolidação Estado Direto IHAPALOP-TL para reforçar o Laboratório PSIC Timor-Leste Andriã. Material cirané seta ao IHAPALOP-Pesic Andriã, atua apoio ao Serviço Investigador Sira, onde há os exames laboratoriais. A união ajuda a União Nessan e Estabeleidão Indispensada e Importante para a PSIC. Porque, no fundo, o PSIC é um órgão superior para a investigação criminal, para o crime organizado em uma economia financeira. Quando a gente desenvolve a investigação de moderno, a gente precisa de completar a investigação em dois aspectos, em um nível importante. A gente recolhe a prova pessoal e a gente recolhe a prova material. Só o IHAPALOP-Pesic Andriã consegue alcançar sucesso para a investigação criminal. O objetivo de Rússia apoio é atuar a prevenção na luta contra a corrupção, branqueamento capital, criminalidade organizada, lhe lhe o tráfico da droga. Antes de ir, a fulence de uma rotina em contato com a União Europeia, o Camões entregou na lote material Hanessan, a muito crua, para o Laboratório PSIC-Nian. Esta entrega de material é também importante porque o Laboratório da PSIC desempenha um papel fundamental no combate e na investigação criminal, no combate à criminalidade organizada. deixem também sublinhar que o Sr. Diretor tem sabido de uma forma muito profissional e dedicada colocar a PSIC de Timor-Leste num lugar que compete como um agente, um ator essencial neste complicado sistema de luta contra a corrupção e que a melhorar a droga é. O Programa Apoio Consolidação do Estado de Direito, K-PACET, mais sempre colabora regularmente com a Autoridade Nacional Timor-Leste-Nian, Liliu Ministério da Justiça, Tribunal de Recursos, Procurador-Geral da República, Centro de Formação Jurídica na Judiciária, PSIC na Unidade de Informação Financeira. O financiamento para o Programa IDAN é um valor total de mais ou menos 8 milhões de dólares americanos. Mas o valor do equipamento que a sua entrega é de 7 mil dólares americanos. A União Europeia é orgulho de um serviço com o serviço com o ambasador português. Projeto PASET, Roduração Tinanen, Hau-Husitinan, Rihunrua Sanolu Resenhat, todo dezembro, Tinanen, financiar-se União Europeia o Orçamento Euro Tocomualu Resen, no Instituto Camões o Orçamento Euro Tocomida Resen. Octaviano Gomes, Lamberto da Silva, Ziamen. Octaviano Gomes, Lamberto da Silva, Ziamen. O que é isso?